Duas situações hoje para vocês, a coelha criou, tirou os pelos, isso aí é o correto, mas ela sempre faz isso, deixa eu mostrar para vocês uma outra situação. Segunda situação, a coelha criou todos os filhotes vivos, porém ela não tirou nada de pelo. O que acontece? O Brasil é um país tropical e aí acontece ela criar de dia, foi o caso dessa coelha aqui. Todos os filhotes super saudáveis, ela criou cinco filhotinhos, todos muito bem. Porém ela não soltou nada de pelo. O que eu vou fazer? Vou deixar sim, eu devo interferir? Sim, você deve interferir. Você deve pegar pelos da outra coelha e colocar aqui dentro. Vou ensinar para vocês. Como você vai interferir? Simples, você pega o pelo da outra coelha que você tem guardado e se você não tiver, você coloca feno dentro da gaiola para ver se ela vai puxar. Eu nesse caso aqui, eu coloco aqui, eu vou com o pelo da outra coelhinha aqui, que criou ontem, a coelha criou só um filhotinho, só um filhote e eu inclusive, como ela criou ontem, eu vou introduzir alguns filhotes dessa coelha para a outra coelha mini-op. Segue em nós, comente se gostou do vídeo. E aí E aí